Olá, bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras, 11 horas da manhã, segunda-feira. Gente, hoje eu quero começar chamando a atenção de você que tá aí, deitado na cama, desanimado, pensando que você tá cheio de problemas e que você precisa levantar e encarar a vida, mas não tem nem força de vontade pra isso. Quero falar com você que tá sofrendo de depressão, que tá sofrendo de síndrome de pânico, que tá com problema familiar, conta pra pagar, tá com problema? Então vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Ele veio aqui pra mostrar que viver vale a pena. O Leandro Portela é um artista plástico e aos 17 anos ele ficou tetraplégico. Gente, uma pessoa que veio aqui pra dar uma lição de vida e mostrar que mesmo diante de todas as dificuldades da vida, você precisa primeiro ter fé. E mais do que isso, você precisa ter força de vontade, porque a vida vai te desafiar todos os dias. Então viver vale a pena, mesmo que você tenha esses obstáculos e que você tenha que superá-los. Então levanta da cama para tudo que você tá fazendo e presta atenção que essa história vai mudar a sua história de vida. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, mamãe. Seja bem-vindo ao Saúde Você. Eu posso te dizer que é uma honra te conhecer. Eu que agradeço pelo convite. Tô pedindo o quadro pra ele desde que ele chegou, tá? Só pra ficar claro, mas a gente vai falar sobre isso. Vai ficar registrado. Vai ficar registrado. Bom, junto com o Leandro, duas especialistas que são aqui já do Saúde Você, mas nós fizemos questão de trazer a doutora Catarina Couros e a doutora Laura Barros, porque elas fazem parte também da história de vida do Leandro. Tudo bem, doutoras? Tudo bem, Duda. É um prazer. Sejam bem-vindas. Com esse convite, né? Pra esse programa que é mais do que especial, né? Fazer um programa com você, com o Leandro, com a Laura. Muito obrigada. Doutora Laura, bem-vinda. Obrigada, Duda. Já com saudades aqui do programa, viu? Eu tô com saudades. Volte sempre. Sempre que vocês quiserem. É casa de vocês. E pra falar de um assunto tão importante, né, doutora? É. Eu acho que hoje a gente muda a história. A sua história, a sua. Você mesmo que tá aí assistindo a gente, pensando que você está com problema. Olha só, gente. A vida do Leandro mudou no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro de 1999. Mas quem vai contar essa história pra nós é o próprio Leandro. Antes disso, Tapioca, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma obra de arte aqui, ó. Feita pelo Leandro, a Tapioca, que é a filhinha de quatro patas da Catarina e da Laura, né? Isso mesmo, Duda. Seja bem-vinda, Tapioca. Seja bem-vinda, Tapioca. Participar do programa. Leandro, conta um pouco pra nós da sua história de vida. Como que tudo mudou na tua vida. Bom, dia 21 de janeiro, né? Eu sempre gravo meio-dia. Eu fui dar meu último mergulho. Na praia Ubatuba. E eu furei uma onda. Provavelmente peguei um banco de areia e quebrei o pescoço. Você quebrou o pescoço? Sim, o pescoço. E aí tem seis meses. UTI. Os médicos me deram seis meses de vida. Aí, eu falei bem, eles erraram. Eu tô aqui hoje. Então, aí eu fiquei tetraplégico. Tô com o pescoço pra baixo. Mas baixo não. Leandro, desde que você ficou tetraplégico, você tem uma assistência 24 horas por dia. Aliás, mandar um beijo pra mãe do Leandro que tá aqui, junto com a enfermeira do Leandro. Que eu tenho certeza que fazem parte, assim, do seu dia e são essenciais pra você, né? Eu acho que esse apoio familiar, né, essa estrutura familiar que eu acho que eu sou privilegiado em relação a isso, me dá, ainda me dá, o suporte pra continuar lutando e não só me ajudar e poder ajudar outras pessoas também. Leandro, a sua história começou com um pincel na boca, né? Mas antes da gente contar a sua história de um pincel na boca, eu quero explicar por que a gente tem duas especialistas aqui. Porque a sua vida, depois desse acidente, ela é marcada por uma vida de acompanhamento médico, tratamento, prevenção, apoio familiar. Então, assim, você tem, obviamente, uma rede de apoio, inclusive, profissionais. Doutora Catarina, sobre a tetraplegia, vamos chamar assim, sobre o que é essa lesão medular, doutora? Vamos começar falando um pouco sobre, pras pessoas entenderem. Então, ele se acidentou, né, e aconteceu a tetraplegia. E explica um pouquinho pra gente o que é, porque depois a gente quer conhecer a história do Leandro já numa segunda fase da vida. Então, Duda, o Leandro, ele fez o que a gente chama de mergulho de águas rasas. Então, ele pulou, né, foi num rio, na praia? Na praia, né? Então, ele pulou na praia e é diante de uma água rasa. Então, o que é que acontece? Existe o traumatismo raquimedular. Há uma lesão na coluna cervical, que é essa coluna que está aqui no pescoço. Então, existe muitas vezes a fratura dessas vértebras e machuca a medula, que é aquela estrutura onde estão os neurônios que estão relacionados à motricidade dos membros superiores e dos membros inferiores. Por isso que o Leandro, ele perdeu essa movimentação dos membros superiores e inferiores. E isso é importante a gente estar falando aqui para que as pessoas tenham cuidado quando vão realizar o mergulho, né, Duda? O mergulho é a gente ter que pensar não só nos riscos que tem no mar, mas na profundidade, né, e no perigo que isso pode acarretar em termos de lesão neurológica. Eu vejo, às vezes, as crianças se divertindo, pulando de pontes, que tem rio passando por baixo. Eu pulava também. Você pulava também. Eu também, gente. Olha isso. Mas eu acho... Eu fiz muito isso. Uma maneira de prevenir é sempre pular de pé, né, Duda? Também, né? Existe aquela... a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, inclusive, faz uma campanha de prevenção, de educação, né? O ideal, às vezes, é não pular. Exatamente. É não pular. Mas se for, né? Existem esportes, né, Duda, né, de esportes de salto, né, que é toda uma estrutura que é feita pra que se realize o salto, né? Se você ver os atletas que fazem salto, eles têm um preparo porque é algo arriscado. Então, você vê que salto até de trampolim, às vezes, a pessoa tá lá no salto, bate a cabeça, né? Então, a gente falou aqui do traumatismo raque medular, mas existe você pular num rio ou numa praia e você bater a cabeça, por exemplo, numa pedra, entendeu? O próprio impacto na água já pode acarretar lesões na coluna vertebral e no crânio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, bem na verdade, o ideal é não realizar salto se você não faz isso com modalidade esportiva, né? E o interessante é que o dele foi um pouquinho diferente, né? A gente fala muito e ouve muito falar sobre o mergulho de pontes, como você falou. Sim. Ele tava numa praia e foi furar uma onda. Nossa, uma onda. Então, assim, quem nunca fez isso, quem nunca foi pra praia e furou uma onda. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Bancos de areia existem, que provavelmente deve ter sido a causa, porque não tem como pular uma onda, furar uma onda e acontecer isso, né? Você tava sozinho, assim, no momento, Leandro? Não, tava eu, dois irmãos e um amigo. Então, eles que acabaram te socorrendo ali na onda. Eles ficaram na areia e eu fui pra água. Aí eles viram que eu tava boiando por muito mais tempo. Do que normal. Nossa, você ficou boiando. De cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Sem mexer nada. Fiquei consciente. Consciente? Consciente. E aí veio uma outra onda, me virou de cabeça pra cima. Foi bom que eu consegui respirar um pouquinho. Aí meu irmão já chegou. Meu irmão, ele é veterinário. Acho que ele tinha uma noção já do que podia estar acontecendo. Colocou uma prancha embaixo. E aí que ele te socorreu, te te dar. O Leandro, ele descobriu que o Leandro, abriu uma forma de se expressar, né? De mostrar o que ele sente. De ir através da arte, poder colocar pra fora, digamos assim, os pensamentos e essa fase da superação. E tudo começou com um pincel na boca. Leandro, conta pra gente um pouco sobre essa história do pincel. Você já era artista plástico antes? Como que é isso? Eu não sabia nem desenhar uma casinha, né? Sério? Sério. Mas tudo começou como terapia. Eu tinha muito tempo ocioso. E aí a minha mãe começou a tentar me incentivar um pouco, né? Tirar os pensamentos ruins, né? Ruins, a cabeça. Aí pintei, comecei a pintar. Ficou razoável. As pessoas gostam. Eu fiz cursos, com aulas. Foi fazendo cursos, aulas? De pintura. E hoje em dia tem internet, né? A gente vai olhando o YouTube. Trata as diferenças. Olha. E vai melhorando. E você hoje... Eu tava vendo aqui... Bom, a tapioca tá aqui representando bem o trabalho do Leandro. Gostaria de aproveitar. Doutora, vocês me ajudam? Vamos mostrar um pouco. Vamos lá. Esse aqui eu acho que retrata bem o que a gente passou e tá passando ainda, né? A questão do... A pandemia, né? Achei linda essa pintura. Aliás, eu vou pedir pra minha equipe de produção colocar aqui e já deixar o tempo todo no programa a rede social do Leandro. Porque você vende esses quadros também, né? Sim. Então quem quiser encomendar, gente, olha só. Eu quero no programa inteiro a rede social do Leandro. Quem quiser encomendar... Gente, olha o trabalho. É um verdadeiro artista plástico. E ele vende. Você pode encomendar, inclusive, fotos, né? A gente vai falar um pouco sobre essa transição, mas desde o abstatus é até fotos de pessoas mesmo, né? Família, então pessoas que você ama. Gente, vamos fazer o nosso papel? Vamos dar uma força aí pro Leandro. Então deixa aqui a rede social dele e vamos mostrar. Inclusive, esse aqui já é nosso, tá? Só avisando. Já tá reservado, tá bom? Já tá reservado. Nós já reservamos lá pro consultório. E Duda, eu acho que é importante, até vocês mostrarem aqui no programa, né? Como que ele pinta, né? Sim. Como que você faz essas pinturas, né? Então o Leandro, ele adaptou, né? Tudo isso. Ele faz a pintura com a boca, né? Pode mostrar pra que eu estou vendo a minha mulher fazendo. Outra linda. Essa tela aqui especial, que é a tapioca. Então o Leandro pintou a cachorrinha. A gente mostra aqui todo o sentimento, né? Amor, carinho, o afeto pelos animais também. Gente, eu não consigo desenhar nem a boquinha. Eu sou que nem o Leandro antes, não desenhava nem uma casinha. Olha! Você vê que ele consegue ver detalhes, né? São muitos detalhes na pintura e com delicadeza incrível. Parece meio um 3D, parece que você vê a boca saindo assim. E você vê a intensidade que é, né? O Leandro tem muito isso de pintar também o momento, né, Leandro? Sim. Eu tenho uma curiosidade. Segura esse quadro, por favor. Quando você pinta esse quadro, né? Essa expressão, ela traduz um pouco como você estava naquele momento ou não? Você apenas pegou uma imagem e pintou? Não, não. Não tem nada a ver com o que você está sentindo. Ali na hora. Quando é imagem de figura, assim, não. O abstrato, acho que... O abstrato, ele... Transmite mais. Transmite mais. Mas vende menos. Vende menos o abstrato? Vende menos. Eu amo abstrato. Eu acho lindo abstrato, Leandro. Mas é óbvio que eu vou gostar de ter uma... Mas você vê, Duda, aqui, né, a gente tem a tapioca, né? A tapioca, eu conheço totalmente a minha cachorrinha. Mas você vê que aqui ele mostra realmente a felicidade que é, né? É a essência que é. Você consegue ver a tapioca no quadro? Eu, o que eu tento... Porque os quadros não saem... Eu não consigo fazer um trabalho realista, né? Com perfeição. Então eu busco focar mais no olhar. Ou na pessoa, ou no animal, né? E aí o resto vai rápido escada. Leandro, tem uma pergunta que eu quero fazer. E, assim, ela não tá aqui no script, mas eu quero fazer. Porque, assim, eu há mais de 20 anos falo com a área da saúde. E nessa pandemia eu tenho falado muito. E a gente sabe que depressão é a doença do século. Como você passou por essa fase? Você, em algum momento, teve depressão? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque é importante pra quem tá em casa... Como que você superou? Como que foi? É, depressão... Eu tive... Em alguns momentos eu tive. Teve? Tive... Em vários momentos, aliás. E alguns... Intercalando... Quer dizer, assim... Nossidade... Crise... De pânico... E tudo isso eu... Eu faço acompanhamento... Médico... Psicológico... É tão importante ele falar sobre isso, gente. Porque as pessoas não aceitam o tratamento médico na maioria das vezes, né, Leandro? Sim... Eu trato as pessoas de preconceito de tomar remédio, né? Isso... Tem que falar mesmo. Eu tomo me deixando bem. Tamo junto, amigo. Também tomo. É isso aí. Se você vai ficar bem... As pessoas têm que entender, gente, que depressão é um problema de saúde. E você precisa de remédio, você precisa de medicação. Tá aí. Eu tomo, Leandro, tomo. E muitas pessoas precisam realmente medicar. E é importante você falar que você atravessou essa fase com acompanhamento, né? Porque, assim, se você tá aí... Você já mudou de ideia. Você já parou de pensar que você tem um problema na vida, né? Então, a pessoa aqui contando uma história de vida pra você e te mostrando como superar. Te dando ali o caminho. Vai buscar uma forma. É na arte. É na dança, né? No esporte. Cada um se encontra da sua forma, né, Leandro? Você quis, na verdade, vir pra causar. Você quis superar tudo isso pintando com a boca. Não, e assim, se o problema de um tetraplégico fosse só não andar, eu tava de boa. Ficaria tranquilo. Mas aí tem... Acho que as outras podem falar com mais propriedade. Questão de dor, de outros problemas que a tetraplégia traz junto, né? Falando de dor, eu tenho aqui especialista em dor, né? Doutora Laura Barros. Doutora, sente muita dor mesmo a pessoa que a gente imagina. Eu tô falando agora como leiga. Quando você fala que a pessoa ficou tetraplégica, você imagina que ela não sente mais dor, não sente movimento nenhum, não sente nada. Isso não é uma realidade? Na verdade, não é uma realidade, não, Duda. Tem um... O quadro de dor crônica em si, ele existe por muitos motivos. Ele pode existir, às vezes, por contraturas musculares que podem estar presentes. Lembra que, da mesma forma que vão as fibras que levam a motricidade, né? Pra braço, pra perna, também estão subindo as fibras sensitivas. Então, qualquer lesão ali desestrutura essas fibras, essa comunicação. E essa desestruturação pode levar a um quadro doloroso crônico. Catarina, que é neurocirurgiã, ela consegue explicar um pouquinho melhor esse mecanismo, né? Essa plasticidade cerebral, doutora, como que faz pra pessoa se adaptar a novas formas, fazendo a mesma atividade? Exato. Primeiro, fazendo uma ponte aqui, o que a doutora Laura falou, quando a gente sofre uma lesão na medula, é possível que o paciente desencadeie um quadro que a gente chama de a dor do lesado medular, tá? Então, quando ele teve o acidente, houve um choque na medula, e essa medula, ela perdeu algumas funções. Um dos quadros de dor que se desenvolve é o quadro de dor neuropática, ou o que a gente chama até de mielopática, né? Que é a dor relacionada à medula. Mas quem tem um quadro de imobilismo, né? Ele não movimenta os braços, a perna, a gente soma essa dor neuropática, a dor relacionada ao machucado da medula, a dores também musculares, dores de posicionamento. Então, quando tem o lesado medular, é um conjunto de dor, né? Então, são dores de difícil tratamento. O próprio Leandro, eu cheguei a tratar um pouco ele. Então, ele fez uso de algumas medicações, Leandro, para dores neuropáticas. Chegou a fazer uso do óleo da cannabis. E é um quadro mais refratário. Então, pensa tudo isso, né? Ele tem dores, ele tem limitações, mas ele consegue converter tudo isso em arte, né? Então, transformar a dor em arte, né? Isso que é muito importante enfatizar para quem está em casa, em todo esse contexto que você falou da depressão, né? Porque a gente está falando aí do cuidado do corpo, mas também tem o cuidado da mente, né? E quando a gente fala isso, a gente entende que a dor, eu falo isso para os pacientes, ela passa por áreas cerebrais, né? A gente chama esses nomes estranhos, né? O sistema límbico que está relacionado às emoções. Então, dor e emoção são coisas interligadas. Quando a gente tem uma cabeça boa, quando a gente consegue relocar esses sentimentos para outras coisas, a nossa interpretação da dor modifica. Então, é tudo isso que o Leandro simboliza, né? Nós temos comentários de Frida Kahlo. Doutora Laura, fale um pouco para a gente sobre essa transformação da arte em dor. O Leandro, como ele falou, ele gosta mais de retratar fotos, imagens, enfim. Ele não retrata tanto a parte do sentimento dele, exceto na parte do abstrato, né? A Frida Kahlo, tipo assim, muita gente conhece histórias, às vezes ou já ouviu falar, né? Que é uma artista mexicana. E ela fazia o contrário. Ela sim retratava a dor dela nas figuras, na imagem, nas telas. Ela teve pólio já na infância, só que depois ela desenvolveu dor também por acidente, um acidente automobilístico no ônibus. E ela passou por vários procedimentos cirúrgicos, teve fratura de costela, vértebra, lesão do pé. E tem uma imagem muito legal dela, que é... Agora esqueci até o nome da tela, que ela tem uma imagem da coluna e que ela fica com umas faixas que imitam bem a época que ela utilizou o colete para a proteção da coluna. Hoje a gente tem vários tipos de coletes, né? Mas ela retrata bem o sofrimento que isso traz também, né? Porque é dor, restrição de movimento. Então ela retratava muito da dor dela nas imagens. Bom, Leandro, você começou, além de pintar com a boca, você começou a usar o computador através do comando de voz. Sim. E aí, gente, o Leandro, ele tem uma história de milagres, de superação, de desafios. E aí vocês não fazem ideia. Você alimenta blogs diariamente através do comando de voz. Como que é isso? É, isso foi... acho que uns 15 anos atrás. Eu descobri um software que transforma a minha voz em escrita. Olha! É meio complicadinha. Hoje já tem outros mais modernos, né? Mas você começou com esse? Eu continuo com ele. Continua com ele? Mas ele me dá uma autonomia de independência boa. Porque eu tô no computador ali e eu não preciso de ninguém mais. Então é... E a internet, a gente sabe que é um mundo sem fim, né? Então pra pesquisar, pra conversar com as pessoas, tudo isso na internet. É só letra, né? Em vez de... Duda, eu tenho que falar Delta, Alpha, Ah, você fala do Roberto... Roberto... Roberto Grêmio. É mais demoradinho. Você falou uma frase. Eu tô andando ali no computador e não preciso de ninguém. Mas quantas pessoas precisam de você? Porque antes não bastava, gente. Andando pelas ruas de Araçoiaba. Araçoiaba, que fala? Araçoiaba da Serra. Pois é. O Leandro, ele resolveu enfrentar o seu maior desafio. Conta. Quem é você hoje na Araçoiaba da Serra? Hoje eu sou o vereador. Ele é vereador, gente. Você é vereador. E olha quanta gente precisa de você até pra um trabalho de inclusão, né? Sim, bastante. Meu objetivo em ter entrado pra política primeiramente foi... A inclusão. A inclusão. Você deve ter passado por muitas coisas que te fizeram perceber o quanto falta ainda, né, Leandro? Na verdade, a dificuldade de passar por essas coisas. Por essas coisas. A questão de acesso, de acessibilidade, né? Principalmente no interior, é muito precário. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, Leandro, e você falando isso agora, eu acho que faz todo sentido, que parece que o mundo não foi feito pra acessibilidade, né? As pessoas quando fazem uma estrutura, seja no interior, seja na cidade grande, tudo, eu acho que falta muito, né, Leandro, pra poder superar, ou melhor, atingir tudo que as pessoas precisam quando a gente fala em acessibilidade. A gente ainda é muito precário, mesmo na cidade grande. Sim, e você reformar o ambiente é muito mais caro do que você construir. Sim. Já de uma maneira acessível. Você tem projetos relacionados a isso, de construção, pegada mais inicial? Não, de construção não, que eu acabo mais na fiscalização. Ah, olha. Nas obras, ou quando vem algum projeto pra Câmara, a minha preocupação maior é ver se tem acessibilidade, se tem inclusão, então eu faço esse filtro. Então você está num papel importante ali, que é filtrar realmente se está sendo feito um projeto, idealizado pra todos. Vamos falar assim, né? É, tem... Tem a senadora Mara Gabrinha, ela até falou esses dias que um país feito pras pessoas com deficiência, ele é melhor pra todo mundo, não só pras pessoas com deficiência. Então, aonde uma pessoa cadeirante consegue ir, todo mundo consegue. Exatamente. Vamos lembrar, por exemplo, de idosos, né? Assim como uma pessoa usando cadeira de rosa num cadeirante não pode ter um obstáculo, o idoso também não pode ter. Sim. Então, assim, é exatamente isso. Uma gestante, né? Uma gestante. eu caí na saída de um shopping. Aos três meses de grandeza de gêmeas, saindo de um shopping, eu simplesmente caí. Em que cidade você estava? Eu tinha uma sinalização. Onde você estava? Eu estava em São Paulo. Ou seja... o país, né, Duda? E essa estrutura de acessibilidade é levada mais a sério, né? Sim, sim. Então, o nosso país está iniciando nesse processo, engateando. Cidades maiores já tem um pouco mais, mas cidades menores precisam ter um leandro para enfrentar isso daí. Eu acho que o leandro ele vem para dar voz. É importante ter um leandro nesse projeto, nesse meio, porque uma coisa é fato, gente. Só sabe o que o outro passa quem se coloca no lugar dele. Então, ele está aqui como uma pessoa que necessita dessa acessibilidade e falando em nome de todos, né? Porque, às vezes, uma pessoa que não tem o problema em si da falta de acessibilidade, ela não consegue, de repente, idealizar algo pensando em todos os pontos que o leandro consegue entender. Então, é muito importante. Olha que papel importante. Eu sempre falo, né? São coisas que são as perfeições de Deus, se é que a gente pode chamar assim, mas olha o papel de transformação que Deus fez na vida do leandro para transformar a vida de muitas outras pessoas que não têm voz. Então, ele como um leador. Eu acho que na política é a representatividade. Representatividade. Nossa, isso é importantíssimo. Assim como eu, com deficiência, é importante ter mulheres na política. Porque, por mais que eu estude, pesquisa, eu não sei as necessidades de uma mulher, de uma pessoa. Quanto mais a diversidade tiver, mais fácil de tornar acessível para todos. Mais fácil. Doutora Catarina, me fale, por exemplo, sobre tratamentos terapêuticos. ajudam muito no caso, por exemplo, do leandro? Existem alguns recursos terapêuticos hoje, além das medicações, existem alguns procedimentos cirúrgicos que, em algumas situações, quando a gente sofre lesão na medula, como o implante dos eletrodos que a gente comentou, em algumas situações, esses implantes, eles podem beneficiar também. E também tem um recurso que a doutora Laura trabalha, que é a questão da acupuntura. A gente vai falar da acupuntura, que é uma especialidade médica. Exatamente. Então, existem essas cirurgias. Então, a gente pensa no caso do leandro. Envolve não só a motricidade, mas a questão miccional também. Então, existe dificuldade, às vezes, para urinar. Então, entra aí também a interface de uma equipe multidisciplinar. Quando a gente pensa em tratamento de um paciente lesado medular, a gente vai entrar com a equipe multidisciplinar. A fisioterapia, por exemplo, tem um papel importantíssimo. Então, ele tem que estar todo momento aí realizando a fisioterapia. Mesmo que não seja, às vezes, com fisioterapeuta, mas em casa, com o suporte que o Leandro tem. Então, é esse conjunto de todo mundo estar junto ali para tratar. E a acupuntura, doutora Laura, ajuda? A acupuntura, nesses casos, ele vem tanto para ajudar no tratamento de dor em si. Por exemplo, a parte dessas contraturas que podem gerar, a acupuntura ajuda no relaxamento, como também na parte emocional, eu acho. A ansiedade que é gerada, é um acidente, então é uma coisa que veio do nada, é uma coisa súbita, isso muda muito a cabeça da pessoa, né? Então, assim, entra depressão, ansiedade, revolta. Eu acho que a acupuntura ajuda a trazer um pouquinho dessa estabilidade emocional. E também no tratamento da dor, sim, viu? É fantástico. O resultado tem que ser, como a doutora Catarina falou, é multiprofissional. E ainda lembrando sobre parte do tratamento e parte das adaptações que tem que ser feita, a questão de prevenção de escaras, por exemplo, pelo imobilismo, que é uma coisa, às vezes, tão simples e que pode dar tanto problema, né? Mas é muito importante. Então, assim, começa do básico mesmo até chegar no profissional médico. São todos muito importantes. Família, principalmente. Leandro, você teve quadros expostos pelo Brasil e até em outros países estrangeiros, né? Você começou com o abstrato, depois você, através da música, se inspirou em artistas e hoje você faz aí pinturas até de pessoas, como a gente mostrou alguns quadros aqui. E que vocês podem encomendar, vou falar novamente, o Instagram dele está o tempo todo aqui na tela. Vamos vender quadro do Leandro, tá? Eu vou ser a primeira a encomendar o meu, porque eu quero o quadro meu na minha sala. Leandro, eu quero te fazer uma pergunta pra gente encerrar aqui. Como eu falei, eu gosto de, quando eu estou entrevistando alguém, eu gosto de colocar um pouco daquilo que eu penso, do que eu sinto na minha essência, quem me conhece sabe disso. E eu achei muito importante você falar da questão emocional, porque isso acaba servindo de exemplo pra muitas pessoas que precisam entender que necessitam de tratamento. Isso foi ótimo. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta e que você fique muito à vontade pra responder ou não. Como é a sua relação com Deus depois de tudo isso? Eu acho que é mais próxima depois do acidente. Também eu tenho muito mais tempo pra pensar nele, né? Então, e antes do acidente, senti minha fé, senti-me, se tiver crença em Deus. Não sigo mais resgirar uma doutrina específica, mas tenho minha fé. Mas depois do acidente e da complexidade que foi o meu acidente, eu continuo vivo. Eu não vejo outro motivo a não ser Deus ter dado mais uma chance. Então, por isso, eu acho que é bem próximo e... a palavra move, mas o exemplo ele arrasta. E o Leandro veio aqui pra dar essa verdadeira aula pra gente. Leandro, você merece o seu dinheiro de toda a palma de todo o seu sonho. Obrigada por estar aqui, obrigada por fazer a gente que tá aqui sentado refletir, eu vou conversando e a gente vai interiorizando uma série de coisas que cada um tem, né? Suas dores, e aí vem você aqui mostrar pra gente que vale a pena viver e por mais que a vida te desafie, se reinvente, mas nunca perca a sua fé. Doutoras, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Leandro. E a vida vai desafiar. A vida vai desafiar. Gente, é isso aí, compre o quadro do Leandro, tá aqui, o Instagram dele, entra agora, faz a sua encomenda, pega uma foto sua com o boy, com os filhos, com a família, de um animal de estimação com o boy, com qualquer pessoa. Pega uma foto sua, sabe? amor próprio, empodere-se, coloca aquela foto linda no escritório, peça agora, manda lá um direct e vão entrar em contato com vocês, tá bom? A gente conta muito com o apoio de vocês, porque viver vale muito. Ai, gente, obrigada, Leandro. Eu que agradeço. A gente encerra dizendo pra vocês que a palavra móvel mais um exemplo arrasta, nunca perca a sua fé. Obrigada pelo carinho de vocês, siga o Leandro nas redes sociais, começa, todo mundo, siga agora, doutora Catarina, doutora Laura, e obrigada a TV Caras e a toda a minha equipe por me permitir fazer parte desse momento tão especial na vida de alguém. Obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto